Léo, Léo, já iniciando aí o Supra Chats 50mg de hemogenin dia, mais 250mg de dura semana, vira? É um ciclo bom, né? Um ciclo de ganhos Vai respeitar a minha vida aí do hemogenin ou vai mandar de pré-treino? Tem que levar, tem que ver isso aí, tem que levar em consideração aí a questão, tá? Mas o que eu posso te falar é que é um ciclo muito utilizado pela barombada É um ciclo de ganhos, você vai inchar igual uma caixa d'água, né? Agora eu vou te jogar real, irmão Cuidado com hemogenin, tá? Hemogenin só por 4 semanas Hepatotóxico, geralmente a barombada manda um ciclo aí de 10 semanas, por exemplo Hemogenin nas 4 primeiras ou nas 4 últimas semanas Mas não mantém a utilização direto nas 10 semanas com o teste Cuidado com a parte hepática, beleza? Nessa pegada aí, de resto, treino, dieta, pau na máquina Biruca, biruca, pá O Nascimento mandou 2 reais Salve, mestre Deca dói tanto quanto Durateston Abraços Cara, normalmente não É raro aqui mesmo no chat, é raro você ver alguém reclamando da aplicação de Deca Geralmente Deca e não tato O que dói mais é estano, aquoso E o pessoal tá reclamando muito de Durateston Seja underground, seja de farmácia Mas normalmente Deca é tranquilo Tranquilo, não dói não Pelo menos comigo nunca Eu nunca vi ninguém reclamar também Beleza? Mas é, uma coisa... Dor é uma coisa muito individual Dor é uma coisa que... Você pode sentir dor com Deca e mais ninguém sentir É uma coisa muito individual Depende da agulha, local da aplicação também Tem que ver isso aí, beleza? Biruca, biruca O Nascimento mandou 5 reais Tô no Silimarina durante o ciclo ou só na TPC Dependendo do que você tá tomando Ah, eu tô tomando... Eu vou te falar o Danone mais hepatotóxico existe, na minha opinião Chama-se Superdrol, oral Ele é derretedor de fígado Você toma antes, durante e depois, tá? Não só a Silimarina Eu, 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 a Lovarombada Eu prefiro NAC N-acetilcisteína Vende na farmácia É uma caixinha com 16 sachês É um pozinho, tomando café da manhã Não é barato não, tá? Deve estar uns 60 reais a caixa Mas, na minha opinião, é muito mais Antioxidante, hepático Vai te auxiliar muito mais Se você estiver mandando um oral Hepatotóxico Do que a Silimarina A Silimarina é mais famosa Tanto é que o NAC, ele é vendido como expectorante Ele tem o efeito dele, né? De ser expectorante O pessoal usou muito durante a pandemia Mas, entre os efeitos colaterais dele Se é que você pode chamar de efeito colateral É o antioxidante, a parte hepática O pessoal que, às vezes, tá com... Tomando medicações com paracetamol, por exemplo Tá ferrando o fígado O fígado tá ferrado por causa de paracetamol Manda NAC Beleza? Vai na paz, irmão Obrigado Obrigado pelo donate Vamos voltar aqui Tony Tatu, mano Dando superchats também Aí, ó Com balõezinhos Balõezinhos Senhoras e senhores Só meu som Para Tony Tatu É... Eu não sou muito fã de Stano, não Eu não sou muito fã de Stano, não Ainda mais acoso Parece que agora tem o oleoso Eu nunca usei oleoso Cara, eu adoro do caramba Stano Arrebenta as articulações Dá uma força Mas ele é bem complicado De manter o ciclo É... O que eu posso dizer é que Stano pede uma testo Ele não tá, tem uma boa opção Até mesmo por causa da minha vida um pouco mais longa A marombada utiliza aí com aplicações uma vez na semana, por exemplo É... O problema do Stano é que a minha vida dele é curta, né? Aplicação dia sim, dia não É o que gera... É por isso que muitos marombas abandonam esse ciclo Porque não aguenta a dor da aplicação É... E geralmente vai variando os spots Vasto lateral, direito e esquerdo Deltor, direito e esquerdo Glúteo, direito e esquerdo Mas uma hora não aguenta mais, entendeu? Toma cuidado aí Eu não usaria Mas o que eu posso te falar é que é um ciclo muito utilizado E a marombada... É... Sim, escolhe o Stano O Enantato É... É... Obrigado.